A PUC lançou nesta quinta mais uma obra que vai auxiliar estudantes de ensino fundamental. O Atlas Escolar Geográfico, Histórico e Cultural do Estado de Goiás já pode ser adquirido pela Editora Alfa. O primeiro Atlas Escolar Geográfico, Histórico e Cultural do Estado de Goiás é fruto de um projeto de iniciação científica do curso de Geografia da PUC Goiás em parceria com outras universidades e foi lançado na noite de quinta-feira. É um projeto feito a muitas mãos e que ainda não está finalizado, na verdade, porque a gente fez essa primeira tiragem para a publicação. O projeto de pesquisa continua até por mais um ano. Agora a gente vai fazer a verificação do uso desse material nas escolas. Então a gente quer visualizar de fato como é a entrada desse material, receptividade, forma de conteúdo. Porque como faz parte de um projeto de pesquisa e a pesquisa precisa dar um fruto, precisa ter um retorno. Então a gente vai avaliar. Por ser um primeiro material, ele ainda tem muito, de repente, a ser trabalhado, a ser discutido. E eu acho que é para isso que a universidade serve, para discutir com a população e de fato mostrar atividades práticas que não se finalizam em si, elas têm um retorno aí e eu espero por mais algum tempo. O Atlas é voltado para o ensino fundamental, trabalha com 49 temáticas da geografia e tem 114 páginas com textos e imagens. Ele será vendido pelo site da Editora Alfa. O Atlas tem uma série de materiais que referem à geografia do estado de Goiás. Temos a questão da formação do território, formação da demografia da população goiana. Também envolve algumas questões ambientais, relevo, solos, hidrografia, questões sociais, econômicas, turísticas também, culturais. Então a gente tentou abarcar todas as informações que têm a ver com o espaço geográfico do estado de Goiás. Para a coordenação do curso de geografia, que além dos professores e alunos envolvidos com a pesquisa, participou também cedendo infraestrutura da universidade para a realização do trabalho, a finalização dessa grande pesquisa representa um passo importante para o curso. É de grande relevância porque o curso de geografia, ele integra todos os segmentos da universidade, o ensino, pesquisa e extensão. O Atlas Escolar Geográfico será de grande referência para o curso de geografia, para a Escola de Formação e Humanidades, para a PUC Goiás e, consequentemente, para o estado.